Vamos aí, ó, o RPG dele, galera, aumenta muito pouco, porque o bicho tá morrendo tudo em hit kill, cara, não faz sentido. Ah, no botão direito, ele atira spin, igual o Tone Draco. Ah, boa, boa ideia. Nossa! O cara que ele tinha uma bomba, velho, nossa senhora! Opa daí, começando aqui mais um vídeo de Yark, ômega, e nesse episódio, vamos fazer um outro unique híbrido. Eu preparei aqui um bicho muito top, cara, e vamos fazer ele. E aí, grande, vai aguentar? Vai aguentar aqui também, galera, olha só. Ficou mudo, cara, a gente tava aqui agora mesmo. Mas, galera, vamos fazer o seguinte. Ó, o bagulho tá aqui, ó, voltou. Que susto, cara. Travou tudo, mano. Vai, voltou. Beleza. E aí, galera? Galera, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar não, vamos fazer um bicho muito, mas muito absurdo. Primeiramente, vamos jogar aqui o nosso ômega unstoppable. Cara, ele é o único do server, galera. Eu tenho orgulho de falar isso. Ele é o único do server. Vai demorar pra alguém ter igual a este. Porque ele é muito absurdo, galera. Simplesmente. Ele é único. Ele é único. Demais, cara. Além dele ser uma classe única também, né? Cara, não existe nenhum outro bicho que seja igual a este. Cara, esse aqui é surreal, velho. Eu vou... Eu coloquei pra multiplicar ele, galera. Só que demorou 174 dias pra multiplicar. Então, cara, é impossível multiplicar ele. Demora muito tempo. E eu coloquei pra multiplicar aqui quem não é o Prime Edward. Ele só tá aqui, mas não é ele. Cara, eu coloquei pra multiplicar aqui esse ômega singularity Galiprey. Cara, é bem rapidinho, 7 minutos quando eu coloquei. Falta 3 só. E, cara, bem tranquilo. Bem baratinho e tal. Ele não é da classe Unique. Eu tô suspeitando que os dinos Uniques demoram muito tempo. São as que custam muito caro e demoram muito tempo. Por quê? Eu multipliquei a Reaper. Foi bem baratinha. Um pouco tempo também. Uma Reaper, cara. Uma Reaper com o Shadow Man, né? A Reaper Man. E foi bem barato. Imagina. E... Só coloquei também pra multiplicar o Chomper. Que é esse aqui. Só que tava pedindo 6 milhões e ele demorou muito tempo. Então, caramba. Então, eu acho que se eu for multiplicar Unique demorou muito tempo. Ok, galera. O que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer mais um Unique híbrido. E também vamos tentar farmar com esse bicho. Certo? Eu não posso montar nele e tal, né? Ele tá conselho, mas eu não posso montar. Porque ele tá sem control label. Porém, eu vou fazer... Eu vou jogar ele em cima de um bicho. E vou colocar ele no agressivo. Vamos ver se vai dar certo, cara. Vai ser interessante, velho. Ok. Eu vou multiplicar... Não, não. Sem foco. Só fala multiplicar, cara. Eu vou criar um Unique híbrido de... O Bit me falou, cara, que esse aqui, pra ele, na opinião dele, é o mais forte do jogo. Vamos ver que bicho que ele tá falando, cara. Eu deixei já separado aqui, que é um Omega Unibonder, que é esse carinha aqui. Ele é um Repon... É... Ele é um Rampage, um Detonate, que é o Torn Dragon. E o grande Good Light Tsar Bomb, galera. Absurdo. Absurdo mesmo. Nossa, cara. Eu ia espirrar agora, só que não espirrou. Não. Nossa. Mas não foi mal, galera. Vamos lá. É... Velho. Assim, tem um problema. Um pequeno problema. Quando... Não sei se vocês sabem, né? Mas eu tô falando nos últimos vídeos de híbridos. Quando eu uso certos híbridos uniques pra acasalar, eles perdem Paragons. E... Cara... O Good Light Tsar Bomb vai perder uma Paragon. Ele tem duas. Ele vai perder uma delas. E o nosso Omega Unibonder vai perder todas. Simplesmente. Não. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Selecionar Fêmea, que é o Unibonder, né? Ah, não. É o Tsar Bomb, é Fêmea. Vai nascer o ovo dele. Legal. Prefiro. E... Omega Unibonder. Aqui, ó. Tá certinho. Já tá. Já dá pra colocar, aliás. Foi bem easy. Eu só precisei colocar Paragon no Unibonder que não tinha. O nosso Tsar Bomb já tinha. E, galera. Assim. É... Precisa... Tá... Ó, ele vai requer uma Paragon da Fêmea. Que é o Tsar Bomb, né? Ele tem duas. Mas dá certo, cara. Então não precisa ser exatamente uma Paragon. Pode ser mais que isso. Pode ser acima. Então isso me deixa sossegado. E também dá pra casalar Good Delights, cara. Beleza? É... Agora sim que tá mais tranquilo. Ok, vamos lá. Vamos colocar aqui de uma vez, senão vai demorar muito tempo. Porque ainda quero farmar com o bicho lá. O ovo pra ter saído aqui. Tá. Calma aí, o ovo saiu aqui. Calma aí, onde saiu o ovo? Calma aí, eu vou colocar pra frente aqui o bicho, galera. O bicho é grande, nem dá pra ver direito. Cara, ele não tá gestando. Então eu já fico bem mais tranquilo. Acho que pegou, né? Uma coisa lá. Pera, esse aqui fez barulhinho, né? Ah, não, mas... Ai, tô preso aqui. Coloquei aqui, galera. Ele consumiu o Paragon. Ele tá... Good Delights, Sarbomb 1, né? Então ele consumiu o Paragon. Vamos chegar aqui. Acho que esse aqui pegou. Esse aqui normalmente sempre pega, velho. Ah, na real, se não for esse aqui, é esse aqui, ó. Coloquei um bem aqui no cantinho. Não foi esse aqui também. Caraca. Agora a missão é cadê o ovo? É procurar o ovo. Sempre tem esse problema, cara. De procurar o ovo, galera. Ele não tá gestando. Então, tá tranquilo. Ele tá pronto pra casalar. Porque ele acabou de casalar. Ah, achei. Achou? Boa, 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 galera. Vou mudar pra madeira de volta. Eu bodei pra palha. Olha o que. Qual que pegou? Essa do último aqui do canto. Caraca, velho. Essa aí eu nunca olho porque ela nunca pega. Agora ela pega, velho. Que ar. E eu justo que eu venho que eu não olhei. Valeu. Grande jogância. Só apertar o ovinho aí, beleza. Olha, tá... Tá incubando aqui já, galera. Mas vamos colocar ali na incubadora, né? Pra acelerar. Ah, não, não, não. No coisa aqui é pra acelerar o processo. Ah, oita, cara. Na incubadora não, velho. Aí. Ah, não, não. Porque aqui vai acelerar muito o processo. Beleza. Enquanto tá fazendo isso, galera, eu já quero mostrar pra vocês a potência do nosso monstro aqui, cara. O nosso unstoppable. O problema... Deixa eu ver. Eu perguntei ali se alguém tem Paragon Tech Rex. Porque, galera, eu estou bem tranquilo, bem tranquilo mesmo de Paragons de Tech Trike agora. É... Eu consegui, cara. Eu conversei, né, galera? E consegui muitas Paragons de Tech Trike. O problema agora é mesmo o Tech Rex, cara. Tech Rex, cara. Não tem. Eu tenho uma. Eu tenho... Ah, não. Eu tenho uma de Tech Ceratops. Beleza. Eu posso usar essa aqui até no nosso bicho aqui. Vamos deixar ele... É... Um, galera. Vamos deixar aqui ele um. Ômega 1, né? Eu não vou deixar ele Good Like por enquanto. Vamos colocar algumas Paragons. Vamos deixar ele forte. Daí sim eu deixo ele... Ele Good Like. Anciente até, né? Ômega 1. Está bom. Um. Ele está com 10 bilhões de vida por enquanto. É... E é isso, galera. Agora o problema mesmo é... É isso. É farmar Paragons de Tech Rex. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso com o tempo. Galera, como ele é incontrolável, eu não posso fazer ele me seguir. Tá vendo? Eu perco pra ele me seguir e ele não vai, cara. Ele não pega esse... Ô, o Galiprae está me seguindo. Ah, esse aqui, ó. Já coluna, velho. Homem singular de Galiprae. Olha, eu vou ganhar. O que é esse bicho aqui, cara? Ele é forte. Ele já veio com afinidade, cara. Que era. O Galiprae já tem afinidade. Olha isso. Ele colunou afinidade também. Que top, cara. Olha isso, galera. Que lindo. Que lindo. Que lindo, né? 10 milhões. Assim, galera. Ele já veio forte, né? 10 milhões de vida. Um ômega singular de Galiprae, cara. Eu não vou nem tentar colocar Paragons dele, porque vai bugar. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. Mais um ômega singular de Galiprae. E vamos colocar pra multiplicar. Beleza. Ele já pega aqui fora. Não precisa colocar em cima. Tá easy. Eu vou clonar mais um e dar pro Alan, galera. Porque esse aqui é um forte, até, né? Um forte, entre aspas. Só que ele não é unic, galera. Tem a versão unic desse bicho aqui, sabe? Tem a versão unic desse bicho. Esse aqui não é unic. É, vamos... Vamos multiplicar esse aqui e depois eu faço unic, né? Só que precisa da Lamprae é unic e o Galiprae é unic. Eu não tenho nenhum dos dois. Não tem. Eu vou ter que começar a spawnar unics de volta. Faz tempo que eu não faço isso, aliás. A última vez que eu fiz foi com o... Com o... Edward, né? Foi com o Edward. Assim que eu consegui os unics, legal. Eu volto. Galera, e... Cara, até agora... Quer paro de moda? Nunca recuso. Vamos lá, galera. Quanto mais melhor. É, quanto mais melhor. Quanto mais melhor. O bom é que eu posso colocar na nossa element ali, né? Que tá com... 18 parangos somente. Eu posso deixar mais fora. Galera, eu tenho mais parangos guardados, só que eu não coloquei ainda. Ok, vamos lá. Vamos colocar ali fora o nosso... Tá, roubou. Enquanto o nosso... O de sarbomb aqui tá... Nossa, o filhote de sarbomb, eu nem sei que bicho vai nascer daí, galera. Sério, eu nem sei o nome dele. Mas ele vai nascer, só sei disso. Tá na metade... Tá um pouco mais da metade, então... Dá tempo de a gente farmar bastante com o bicho aqui. Farmar, entre aspas, né? Não é um farm em si? Opa. Caraca, eu passo um vulto do meu lado aqui. Tá, vamos lá. Ele tá ômega... Grande resvaldo. É, ele tá ômega no hospital com o bom, galera. Eu vou pegar ele aqui. Vou jogar. Eu não sei se ele vai ficar bravo. Ah, ele tá bravo. Beleza. Cara, ele deu 34 milhões de vidas, velho. Nenhum bicho que tanca muito. Nenhum bicho que tem adquilo 3 vezes mais, cara. Nossa, eu não acredito, velho, nisso. É absurdo. Galera, como eu falei, ele não me obedece. Vamos ter que... Pegando ele, jogando ele, sei lá, dar chicotada. É, pode ser na chicotada também. Eu controlo o bicho. Ah, isso. Olha isso, galera. O chicote é um pouquinho bom. É um pouquinho bom. Porém que ele fica lento, né? Mas é um pouquinho bom. Galera, eu vou pegar o meu... Meu UPA aqui, ó. Caso apareça algum bicho... Um deus aí, sei lá. Tá. Vamos lá. Eu quero um chicote. Vamos lá, pegar o chicote aqui. Pra controlar o bichinho, né? Do bichinho. Cara. Mano, o que é isso? Ele é bizarro, né, velho? Ele é muito forte, cara. Aqui, ó. Vamos lá, galera. Nossa senhora. 171. Nossa. 171 milhões de danos. Caraca, eu já cheguei. Quero ver. Olha isso, galera. 171 milhões de danos. E ele tá ômega 1, galera. Lembrando, ele vai virar... Good Like, Ancient. Cara, ele vai... Ele pode até ter 100 paragons. Eu coloquei uma somente. Ele pode ter até 100. Também eu posso colocar a Sela Unique dele. Que ele vai ficar muito mais forte. A Sela Unique vai dar um buff muito grande nele, galera. Beleza? Então, esse bicho, eu realmente... Como eu falei, ele é um dos mais fortes do jogo, cara. Lembrando, ele... Nossa, eu... Caraca. Ah, é o Valmir aqui. E aí? Opa, e aí? Caraca. Puxa, mano. Ele tem rosto aqui. Deixar ele aqui do lado, né? Representar a gente, né, cara? Eu preciso do bicho pra representar. Cara, lembrando, é... Olha o bicho do do Rex dele, cara. Que absurdo, cara. Cara, valeu, velho. Muito obrigado. Se você conseguir paragon de, sei lá, Mantis, TechRex ou TechTrike, só falar, cara. Ou também Tech... Tech não. Eu acho que eu tenho uma. Tem uma de Mantis? Ô, se conseguir ir lá pra mim, cara, vai ajudar muito. Eu tenho uma de Mantis. Aham. E aí, senhor Valmir. Nossa, velho. O Rex, vou trair. Ai. E aí, cara? E aí, cara? Mano. O cara... Aê, daí? Olha esse bicho ali, ó. O Nath. Eu tô fazendo esse bichão aí. Ah, tá. Nossa, ele tá absurdo mesmo. Anciente, né? Tem mega teclos. Caraca, velho. Incrível. É, já, pois ele é anciente, já. Aham. Vamos buscar a paragon de Pestal. Deve ter uma lá. Que beleza, cara. Que beleza, cara. Aham. Agora, Rex, até hoje, eu não fiz. Não achei nenhum. Então, é. É super raro mesmo. Foi embora, bicho. Eu tenho até o Rex. Você tem o Réptico? Top, galera. Ah, se você tiver de Alfa Basilisco, eu tô aceitando, hein, cara. Também nunca vi esse Alfa Basilisco. Nunca achei. Caraca, o meu é pior, cara. É, Alfa Basilisco, galera, é um bicho extremamente raro, cara. Ok, ó. Nossa, o ômega está... Que orgulho, cara. Sério, esse bicho aqui, eu... Fico olhando. Cara, se desse pra montar nesse bicho, galera. Se desse pra montar nele. Você disse que tava vendo a cela, que era tipo artefato. É, como é que é a questão da cela dele mesmo? Uhum. A cela dele? Ele... Cada bicho tem uma cela... Cada Unic tem uma cela só pra ele. Só pra esse Unic. É... Quando você coloca essa cela em outro bicho aleatório... Mas, por exemplo, você pegou uma cela de Trike Unic e colocou em um Raptor Unic. Os status não vão contar, sabe? Só vai contar os bônus aleatórios. Eu faço isso direto. Mas, quando você coloca no bicho em certo, no bicho certo, cara... Ele pega muito, mas muito buff. Por exemplo, tem uma cela que aumenta mais de 500 vezes. 500 vezes o dano. Tem uma cela que aumenta 500 vezes o dano. Por exemplo, tem cela que você faz com o bicho voa. Tem cela que muda totalmente a aparência do bicho. Tem cela que faz... Cara, tudo. Sabe? E, assim, eu não sei se realmente... Assim, esse Unic... Se eu colocar a cela dele, eu vou poder montar. Porém, cara, ele vai ficar tão absurdo, galera. Com a cela específica dele. Que, cara, os status dele vão aumentar muito. Muito, 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 muito. E ele vai pegar bônus bem específicos. Opa, chegou o Valmir ali. Pegou. Ele tá chegando aqui, ó. Vamos lá, hein? Grande Valmir, cara. Salvando o dia, velho. Velho, Paragundimants é coisa extremamente rara. Olha, Good Like, Cosmic, Dragon. Eita, cara. Vamos ver se alguém falou mais uma coisa aqui. Opa, cara. Valeu, velho. É uma de Valmir e quatro de matícolas. Aí sim, cara. Muito obrigado, velho. Salvou. Tá difícil pegar Paragundimants. Beleza. Se eu achar mais Paragundimants aqui, eu vou guardando e... Opa, beleza, cara. Valeu, velho. Olha só, galera. Grande maravilha. É, as Paragundimants eu nem vou usar. O Edward e tipo a gente, tipo a gente, tipo a gente mora. Eu nem vou usar. Aham. Tem nem vontade de fazer a Budimora. É, é um bicho mais básico ali, né? Mais ruimzinho e tal. Eu uso pra dar suporte mesmo. É, mas eu nem... Se for pra mim fazer, eu vou fazer só o Paragundimants, o Dragão e o Dodor-Rex. Entendo. Entendo. Mas beleza, cara. Muito obrigado pelas partes. Eu vou fazer de todas as partes, só com esses quatro bichos. Sim, sim, sim. Aham. Então beleza, cara. Valeu, velho. Tá, beleza. Qualquer coisa eu vou achar aqui. Eu... Ok, ok. Velho, que perfeito, cara. A gente ganhou o Paragundimantícora também, velho. Imagine. E Demants, cara? Falou. 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 Olha isso, galera. Que absurdo. Galera, é... Vamos fazer ele ir pra lá o nosso instável, por favor. Vai pra lá, bicho. Vai pra lá, moço. Cara, ele não farma as criaturas, né, velho? Ele não farma, ele só mata. Ele parece... Herbívaro? Sim. Realmente. Os selvagens farmam normalmente, né? O Rex em si. Mas ele tá puxando mais pro Trike. Porém, a mandíbula dele é de Rex. E o corpo ali é de Rex. Só... O corpo, eu quero dizer ali, o tronco e tal, né? Mas a forma ali, ele Trike. A cabeça, ele Trike. Muito louco, galera. Eu... Nossa, cara. Galera, eu tinha uma ideia. Eu vou... Vou spawnar alguns bosses e vou deixar ele matar os bosses aqui. Pra mim. Ah, cara. É verdade, mano. Tem uma paradinha que impede que os dinos passem em um determinado lugar, cara. Deixa eu ver se eu encontro. Caraca. Eu não sei se vai funcionar com ele, mas dá pra testar. Ah, deixa eu ver se eu faço ele aqui. Eu esqueci um pouco o nome. Galera, olha isso, velho. Ele tá matando ali os mosquitos. Easy, easy. Pra ele não é nada, né? Muito top, galera. Omega Unstoppable 1. Eu vou ver, né? Como eu falei. Eu vou ver se eu pego mais Paranum de Rex. Eu consigo deixar ele Omega Unstoppable, acho que 7, galera. Ou 6. Com as Paranum de Tri que eu tenho ali. E eu vou deixar. Depois, com o tempo, eu vou guardando mais Paranum de Tri que mais Paranum de Rex. Até eu conseguir 5. Pra eu pegar a cela dele. Acho que ele vai estar forte o suficiente pra eu conseguir, assim, a cela dele, sabe? Eu pego o meu Dodô Ivern. O Vagante, pra mim... O Vagante, é... Vai ser o Vagante, galera. O bicho vai ficar ali, solo. É a minha estratégia, né? O Vagante pega a Burdimotor. Eu pego o Dodô Ivern. Que tá por aí. Ele tá lá em cima, lá. Aqui, ó. Boa, galera. O Dodô Ivern vai impedir que o Vagante... Que o bicho tome dano. E a Burdimotor vai ficar curando e aumentando o dano dele. Sabe? Essa é a estratégia. Olha só, galera. Clonou mais um Galipari aqui. Vamos pegar. E vamos levar esse Galipari lá pro Vagante. O Vagante não. Ah, eu tô confundindo tudo, cara. O Vagante. Vamos colocar esse Galipari lá no Yoshi, cara. E também o bicho daqui, ó. Já tá pronto. Eu vou... Ó, fertilizado, good like, tar bomb, egg, cara. Nossa, absurdo, galera. Absurdo demais esse Mozart aqui. Não, 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 não. Quase que eu como ele, meu Deus. Galera, se eu comesse, ia dar um pouco ruim. Um pouco ruim. Eu poderia fazer de volta. Vamos lá. Lembrando, galera, os dois são level absurdo. São level máximo, praticamente. Galera, vamos pegar um bicho extremamente rápido aqui. E vamos chegar lá na base do ano. Enquanto o ovo tá chocando ele. Eita. Corre, velho. Galera, esse aqui é o bicho mais rápido do jogo. Corre, 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 corre. Cheguei. Nó. Aqui, ó, galera. Eu coloquei, né, de presente aqui a Reaper bugada e a Reaper não bugada. É o bicho que ele mais gostou, né? Jogar ele preto. Beleza, normalmente eu tô em office esse presente. Eu joguei meu sódio. Ah, não, não tá certo. Joguei o bicho certo. Vamos voltar lá pra base logo, galera. Vamos ver o ovinho, galera. Ele vai nascer. Corre. Deve ter faltado uns 10, 5 segundos só, cara. Nossa, que lag esse. Caraca, onde que eu tô, velho? Caraca, galera, eu tava ali na minha base. Fui parar muito longe. Caraca, ele nasceu, velho. Olha isso, galera, o tamanho da cabeça dele. Nossa senhora. Cara, ele é lindo. Velho, ele nasceu com 124 milhões de vida, galera. Nossa senhora. Cara, um bebezinho com 124 milhões de vida. Não é real isso aqui, velho. Galera, eu vou deixar ele aqui em cima, mas não vai interferir muito. Cara, olha esse bicho, velho. Cara, é sub-surve. É sub-surve. Galera, eu achava bonito já o nosso... O nosso... O nosso... O de Serbomb. Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Só que esse aqui, cara, é surreal. Galera, eu acho que ele tem a aparência do... Magma Sauru padrão, se não me engano. É isso, certo? Não. Ele tem o corpinho do bichinho aqui, ó. O rabinho. Verdade, verdade. Ok, galera. Vamos fazer o seguinte. Eu acho... Eu vou motivar a velocidade crescente aqui, o Blush. Beleza. Cresce aí pra nós. E o nome dele é Brimstone. 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 Cara, que loucura. Tá, ele tá bugado o vídeo dele ali. Tá 70 mil. Mas ele tá Ômega. E tá Rampage e Supernova. O que isso quer dizer? Eu acho que a Supernova não vai ter condal tão grande. Pra ter habilidade Rampage. De cada porrada que eu vou dar, ele vai dar mais dano. Cara, que ele tem dois corpos aqui, ó. Um aqui em cima e outro lá embaixo. Beleza. Tá vendo? Cara, o bicho tem dois corpos, velho. Um aqui em cima aqui, ó. De Magma Sauru, pequenininho. E outro aqui de bicho. Galera, quando ele crescer, ele vai desbugar, tá bom? Ele tá bugadaço. Vamos fazer uma thumb aqui, aproveitando que ele tá bugado, sim? Olha isso, galera. Uhul. É o corpinho. É aqueles bonequinhos. É o midi, velho. Fica aqui, ó. Olhando pra cá. Parece na thumb vagante. Olha isso, cara. Galera. Cara. Ele é um... Nossa, cabeçou e um corpinho, cara. Da hora, galera. Da hora. Uhul. Olha isso. Ihul. Beleza, galera. Ele tá crescendo aqui. Tá dando imprint já? Isso é perfeito, cara. A Nani aqui salva muito, ó. Nossa. Dá pra ver a língua dele. Dá? Deixa eu ver. Entra aqui. Caraca, verdade. Olha, cara. Olha a cabeça do Tormi Dragon aqui dentro. Nossa, é muito estranho, cara. É muito estranho. Mas, assim, no final a aparência dele vai ficar muito massa quando ele desbugar, né? Não que não esteja. Pra mim tá legal, né? Assim, certo. Não tão grande assim a cabeça, né? Porque essa cabeça tá gigante. Mas, cara, da hora demais. Enquanto isso, vamos colocar um outro bicho pra multiplicar? Eu quero colocar um que seja da hora. Que não seja bugado. Ah, galera. Tinha uma ideia. Eu vou dar o desse bicho de presente também pro Yoshi. O Upa. Esse aqui, ó. Esse aqui mesmo. O Upa. O que que o Upa faz? O Upa aí eu odeio o nome, não. Mas a galera do Chachi, né? Deu o nome. A galera dos vídeos aí. Eu coloquei. Sugestão dos comentários. Ou do... Cara, eu acho que foi dos comentários. E... Cara, eu achei muito massa e coloquei o nome do Upa, né? Eu quero multiplicar quem? O Alphabot. Acho que não vai dar pra multiplicar porque ele é único. Mas vamos fazer esse teste. Eu vou colocar em vídeo. Não, aproveitar. O Alphabot não é absurdo. Tem pouca vida. Só que ele é super rápido. Então ele é útil. Eu uso ele bastante. Vamos testar. Difícil mexer, cara. Difícil mexer. Calma aí. Enquanto tá crescendo o Magma Saurinho ali, galera. Vamos usar aqui. Beleza? É, Alphabot. Ó, vai pedir... Ah, nossa, pediu bem menos. Então minha teoria tava errada, galera. Não vai usar... Ah, não, não, não. Ele vai usar 6 milhões sim. Porque... Cara, o tanto que tem aqui. Alphabot. É, usa 100 milhões. Beleza. Vamos puxar aqui os 6 milhões porque eu acho que tem na base já. Aperta F aqui. Puxa ali em cima. Fragmento de elemento. Isso mesmo. Puxa aqui. Beleza, galera. Tem 6 milhões aqui agora. Aí, Gali. Alphabot. Coloquei multiplicar. Vai demorar quanto tempo? 173 dias. É, isso mesmo, galera. Unix não dá pra multiplicar. Não funciona multiplicar unique. Porém, o meu Ossin de Cosmic Dragon não é unique. Vamos ver se dá pra multiplicar ele. Ele não é unique, galera. Ele não é unique, mas ele pede 6 milhões. Você acredita que tudo que pede 6 milhões vai pedir esse mesmo tempo. Não percebi. Agora ele tá bugado aqui, galera. Como que cancela aqui, sabe? Mesmo se eu segurar, aparece só pra renomear e pausar. É só colher. É isso que eu suspeitei mesmo. Tá, beleza. Eu vou puxar mais uma só pra frente aqui. É só subir aqui, ó. Aí olha pra baixo e coloca. Aí, boa. Caraca, ele tá grande já, velho. Aí, boa. Eu recolhi já. Ah, eu que recolhi. Eu nem tinha visto. Eu apertei ali, mas foi tão rápido. Tem que, ó. Agora vamos colocar aqui mesmo. Ah, foi. Beleza. Ah, não! Que susto. Caraca. Galera, é... Onde que eu tô arranjando, né? Os elementos, o fragmento de elemento, pra multiplicar 6 milhões, cara, de elementos. É um absurdo, né? Olha isso, galera. Cara, fábrica de elemento aqui tá absurda. Eu vou... Eu aumentei bastante, né? Eu fiz muita, na verdade. Eu coloquei muito elemento aqui pra aplicar. Porque, realmente, cara, eu quero muito... Vou multiplicar toda hora, cara. E vou usar, velho. Mas, gente, eu tô usando 6 milhões direto, galera. Tô usando 6 milhões, 6 milhões, 6 milhões. E, cara, consome muito. Certo? Eu acho que eu exagerei ali nos elementos. Mas eu posso diminuir também, se querendo ou não. Galera, o bicho tá quase crescendo. Tá 99 e cresceu. Cresceu. Agora só eu recolher ele aqui? Não, não. Cê tinha que ter esperado a Nani, mano. Nossa. Ela dá quando tá crescido? É. Ela fecha os... Ela fecha os... Os... 100% depois. Nossa. Tem que falar, galera. Aham. Mas eu acho que eu tava com 90 e pouco, né? É. Pode ser. Aham. Olha só, galera, a aparência dele. 90. Cara, ele é absurdo. Ele é absurdo, na minha opinião. Cara, que lindo, velho. Eu nem sei quantos milhões de vida ele tá. 170? 150? É, tá com o mesmo tempo de vida quando ele é criança. Tá, vamos lá, galera. Eu vou pegar aqui. Eu vou colocar os elementos ali em cima. Oi. Ele tava com 124 milhões. Ah. Boa. Então, aumentou. Beleza, galera. Vamos colocar aqui, ó. Eu coloco os elementos aqui e vai fabricando, sabe? Olha isso, galera. Coloco um pouquinho. Olha o tanto que vai fabricando, sabe? Cara, é muito absurdo, galera, isso aqui. Coloco um pouco mais aqui, ó. Beleza. Cara, já tem aqui muito elemento. Tem, acho que, 17 milhões de elementos ali, se não me engano. É muito elemento. Ou um pouco menos. Vamos lá, galera. Eu preciso de cela pra montar. Eu vou fazer uma cela de... Sei lá que cela o bicho vai usar aqui, mas eu acho que vai usar de... De Torn Dragon. Tem uma cela de Torn Dragon aqui, ó. Vou pegar a do Nimbonder mesmo, já que eu nem uso ali. É uma cela boa pra caramba. Ah, lagou. Caramba, eu fui pegar as cela da lagada. Cara, ele pegou a parte Rampage do pai, né? E o Supernova da mãe. Cara, é que pegou o melhor dos dois. Pegou o melhor dos dois. Beleza, funcionou aqui a cela dele. E, cara, esse é o nosso primeiro Unic Híbrido que a gente vai realmente usar pra valer. E vai destruir todo mundo. Porque, cara, ele tem o melhor dos dois mundos. Vamos testar aqui o cooldown dele. É, como eu falei, é um cooldown extremamente baixo. Se fosse o cooldown do Supernova lá, é 25 segundos, sabe? Ó, daqui a pouco eu vou poder usar de volta. Rampage. Aqui não tem limite pra testar, mas, cara, vai ficar absurdo. Galera, o cooldown do Rampage é enorme porque ele fica por muito tempo. Eu acho que eu vou poder usar umas três explosões do Rampage. Imaginem, galera, eu dar um Rampage absurdo aqui, ó. Olha, cinco milhões de dano, cara. E ele tá ômega, galera. Ele tá ômega sem o panada. Ele tá ômega sem o panada, cinco milhões de dano. Cara, isso é surreal, galera. Ômega sem o panada, cinco milhões de dano. É muito absurdo. É, o Rampage dele aumenta muito pouco. Aí, ó, o Rampage dele, galera, aumenta muito pouco porque o bicho tá morrendo tudo em hitkill, cara. Não faz sentido. Eu vou testar. No botão direito, ele atira spin. Igual o... Ah, boa, boa ideia. Nossa. Cara, que ele tinha uma bomba, velho. Nossa senhora. Caraca. Olha isso, galera. Olha isso, cara. Nossa, velho. Caraca, galera. Surreal, cara. Nossa senhora. Cara. Caraca. Mano. Galera. Bicho surreal, cara. Bicho surreal, velho. Calma aí, vamos tirar lá embaixo? Olha isso, galera. Velho, eu tô destruindo os bichos lá embaixo e tá funcionando o Rampage. Cara, eu tô matando os bichos. Cara, 500 mil danos, 600 mil danos. Sem upar nada, galera. Ele tá level 1. Lembrando, ele tá level 1. Level 1 não, mas... Cara, eu tenho 300 levels pra colocar ainda. Nossa, um Gas Bags Pargonha ali. Vamos matar ele. Galera, ele é... Olha o tão... Galera, o Rampage dele não acaba. É infinito. Nossa, velho. É infinito, velho. 25 milhões, mano. 25 milhões sem upar nada. Cara, é surra. Não tem bicho mais forte que esse, cara. Assim, galera. Certo. Nosso dragão dá 6 bilhões de danos. Cara, aquele lá é upado no máximo. Anciente. Parou com 100, quase. Cara, e esse aqui não tem nada. Esse aqui não tem nada. Sabe? Ele é só um Omega normal. Boa, porque... É tipo assim, no espaço, ele carrega alguma coisa? Caraca, velho. Não, não carrega, velho. Caraca, se carregasse... Control também não. Ah, que dó, cara. Que dó, cara. Não, mas esse aqui, galera, é... Isso é absurdo, velho. O bicho. Ele é Odino. Odino. Não tem mais forte que ele, cara. Realmente, galera. Vamos ver. Assim, esse é o bicho mais forte, na opinião do Bit. Que é o cara mais viciado que... O cara que mais joga o Omega, que eu conheço. Sabe? O cara mais viciado do Omega, que eu conheço. Cara, eu vou fazer vários Unix, galera. Ele mandou uns bichos pra mim, que são os mais fortes pra ele. Eu vou fazer todos. Esse aqui foi o primeiro. Não vai ser seguido, né? Episódio atrás. Nesse episódio eu faço um, no episódio eu faço outro. Não. Vai demorar. Porque eu preciso domar o bicho. Eu preciso upar um pouco ele. Pra sim fazer o filhote. Porque a maioria eu não tenho. Sabe? É todos os Unix que eu não tenho, quase. Esse aqui era o único que eu tenho e já era um dos mais fortes, cara. E, galera, então é isso, hein? Eu vou finalizar o episódio por aqui. Deixa o like, inscreva-se que eu gostei do meu outro vídeo, que vai ajudar muito a crescer. Cara, cada vez mais empolgado com o Omega, assim, surpreendendo cada vez mais. Tem coisas, cara, que tem no Omega, galera, que vocês não fazem noção nenhuma que tem. Tem bicho com seis asas, cara. Seis asas. Simplesmente no Omega, assim, que, velho, deve ser, sei lá, um semideus, cara, aquilo ali. Deve ser um... Sei lá, cara. Nem sei. Insurdo. Sem palavras, cara. Sem palavras mesmo. Mas, galera, então é isso aí. Finalizando o episódio por aqui. Deixa o like, se inscreve, se for a gente que me dá. E tchau, falou e... Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.